Olá, estamos começando mais um programa Bom Saber. Hoje vamos tratar de um tema sobre educação, que é a educação integral e integrada, vinculada ao ensino médio. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui a Marisa Magalhães, diretora da Escola Estadual Industrial São José, e a coordenadora do programa na escola, Lívia Gonçalves. Bem-vinda, meninas. Obrigada. Então, a gente vai começar falando, gente, o que é essa educação integral e integrada. Marisa, como é essa educação integral e integrada funciona na escola? Então, a educação integral e integrada do ensino médio é uma educação em que o aluno, ele vai para a escola, fica o dia inteiro, e lá ele tem experiências, ele vai aprender e experimentar. Nós já temos o modelo de educação integral e integrada aqui em Alassuaí, no ensino fundamental. É novidade para nós, a educação integral e integrada no ensino médio, né? E os alunos, a educação integrada, ela visa o quê? Ela visa trazer o jovem para dentro da escola, para que ele experimente, né? Então, esse é o boom da educação integral e integrada do ensino médio. E a escola, ela já está há quanto tempo aderindo a esse tipo de educação diferenciada, né? Que é a educação integral e integrada. E como que ela conseguiu aderir a esse programa? Então, é um programa que ele é do MEC, né? Do Governo Federal. E apenas 44 escolas, a princípio, é que foi escolhidas, né? Para poder participar desse programa. E nós, em Alassuaí, apenas a Industrial São José, porque é uma escola que é grande, né? Que tem espaço. E aí, a escola foi escolhida também por causa do grande número de jovens, né? E é justamente o que o programa visa. Nós estamos, desde o ano passado, de agosto do ano passado, que nós fazemos parte da educação integral e integrada, e está sendo uma experiência muito boa para nós. Então, como pré-requisitos para integrar esse programa dentro da escola, foi usado, então, o tamanho da escola, a quantidade de alunos, a estruturação. Teve algum edital que vocês concorreram? Como funcionou isso? Não. A Secretaria de Educação, através do MEC, o MEC, através da Secretaria de Educação, selecionou a Industrial São José, né? E, dentro da... Comunicou com a direção e a direção aceitava ou não. Como é uma tendência mundial a educação integral e integrada, né? Nós aceitamos de pronto e achamos que estamos no bom caminho. E a nossa escola também possui um público maior, né? No nível do ensino médio. Foi um dos fatores também. Entendi. Então, quando vocês receberam essa proposta de integrar esse programa, foi um susto? Sim, porque é uma transformação, né? Na escola. Na verdade, nós tínhamos lá o ensino fundamental, né? Dos anos finais e o ensino médio. E, para que isso aconteça, nós tivemos que diminuir, né? A quantidade de alunos e estamos, entramos em terminalidade com o ensino fundamental, justamente para poder receber ainda mais a educação integral e integrada do ensino médio. Entendi. O currículo, ele é diferenciado, né? Por já ter um nome diferenciado, né? Que é a escola, né? Educação integral e integrada. Quais são os princípios dessa educação, desse tipo de ensino? A permanência maior, né? Dos alunos na escola em tempo maior, tendo ampliação da carga horária de 5 horas para 9 horas de aula, né? Com as disciplinas do currículo básico comum agregado à parte flexível. Isso mesmo. E a intenção é que os professores, eles trabalhem integralmente, né? Trazendo novidades para os alunos, integrando o currículo básico comum com a parte flexível. Ok. Você que ficou mais curioso para saber como fica essa continuação do programa, fique ligadinho que a gente já volta. Cacau Show agora gelato, delicioso. Cacau Show agora gelato, é muito cremoso. Cacau Show agora gelato. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Tão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso caputino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, padaria e confeitaria. Telefones 3731 4510 ou 999 4204 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia. Facetas e lentes de porcelana. Cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731 1540. Há quase uma década, a Madeira Arte está presente em sua vida. Atendendo com excelência e total comprometimento com a qualidade dos seus produtos e serviços como um único objetivo. Garantir a satisfação dos seus sonhos. Madeira Arte. Dez anos de qualidade e compromisso com você. Vixe, minha sorte acabou. Acabou o gás? Não se desespere. No Papaléguas, você tem qualidade, o melhor preço e a entrega mais rápida da cidade. 3731 1253. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede? Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibnete. Você é feliz de verdade. Todas as possibilidades para a sua casa, você encontra aqui. Danlis. Uma loja para todos. O Osório Colares, 217. Drogaria era a fama e a fórmula manipulação. Cada dia mais perto de você. Brinquedos com preços imperdíveis, medicamentos a partir de 25 centavos e muito mais novidades próximo aos correios. Estela e entrega 3731-2647. Zip Cosméticos e Perfumaria. Seu mundo dos cosméticos e presentes. Agora trabalhando com móveis para salão. Ligue 3731-4221. Estamos de volta com o programa Bom Saber. E o tema de hoje é educação integral e integrada ao ensino médio. Estamos recebendo aqui Marisa e Lívia para falar mais sobre esse assunto. Lívia, fala aqui um pouquinho para a gente sobre a educação integral e integrada. O que ela tem de diferente de um ensino regular. A educação integral e integrada ampliou a carga horária do aluno. Eles têm nove horas aulas. Essas aulas são acrescidas no conteúdo de português, matemática e inglês. Duas aulas a mais. Então, ele já tem essa vivência maior no currículo básico como nessas disciplinas. E foram acrescentados a parte flexível que vem a escolha do aluno. Onde entra o protagonismo juvenil. Eles escolhem o que eles vão estudar. Então, respondendo o questionário, ele seleciona as disciplinas que agregam aos campos de integrações. É isso mesmo. Sem contar que o aluno chega na escola 7h20. Aí ele tem o lanche. Esse lanche é um momento de integração entre eles, com os professores. O café coletivo. A própria escola é o café coletivo. Depois ele almoça na escola, toda a comida é tudo selecionada. Tudo certo? E eles têm esses momentos de integração entre eles, entre os professores, os servidores da escola. Então, assim, é muito integrado. E eles passam essas 9h justamente fazendo essa integração e experimentando. Eu gosto sempre de falar essa questão da experiência porque é isso que é a educação integral integrada do ensino mesmo. É experimentar para que ele saia de lá experimentando a cidadania, a honestidade e por aí. A escola, então, do ensino regular, ela era mais enfaixada, mais engessada. Tinha aquele roteiro que todo mundo já sabia o que iria acontecer. Isso. Diferente da integral integrada, que já é uma coisa mais harmônica, mais diferenciada. É diversificada. E eles têm também a parte do currículo integrado, né? Entre as disciplinas, a gente tem momentos de integração do professor de inglês com o professor da parte flexível, conversação da língua inglesa, para desenvolver, em sentido integral, integrado, todo o desenvolvimento da atividade realizada no decorrer do ano. Então, o inglês, ele até conseguiu ter uma roupagem diferente. Ele passou de ser só a gramática, talvez, ou a leitura e passou também até a conversação. Sim. Essa questão da conversação, ela está dentro da parte flexível, que são as disciplinas que os alunos escolheram para estar vivenciando a educação integral. É que nós temos a questão dos direitos humanos, que está agregada à cultura, artes e cidadania, artes cênicas, eles veem artes cênicas. Eles têm também a parte de profissões de mercado de trabalho, que tem um professor específico para essa disciplina. Tem na parte de múltiplas linguagens de comunicação e mídia, fotografia. Tem tecnologia agrícola, tem direitos humanos, tem a questão do aprofundamento do Enem, que já é uma proposta do programa. O nosso aprofundamento do Enem é focado para química, física e biologia, uma vez que a gente já tem o acréscimo em português e matemática no currículo básico. Sim. Essas disciplinas. E tem também a parte de inovação tecnológica, que é pesquisa e intervenção. E tem as disciplinas focadas à pesquisa e intervenção, que é tecnologia agrícola, construção sustentável e empreendedorismo. Entendi. Marisa, você como diretora da escola, a primeira escola a estar em planta nesse tipo de programa aqui na cidade de Araçai. Assim, em geral e principalmente para os jovens de Araçai, o que você acha que ela vem a contribuir? Nossa, eu acho assim, foi esplêndido, né? Primeiro porque nós vivemos uma época de muita violência, de muita desestruturação na nossa sociedade. E isso, os meninos passarem a ter um tempo maior dentro da escola, experimentando coisas boas, é muito melhor do que ele estar em outro lugar, né? E principalmente porque as famílias trabalham, pai trabalha, mãe trabalha e sabe que o filho está dentro da escola. Mas não só por isso, né? Nós temos também toda essa parte de que o aluno está com a gente, se integrando e etc. Então isso para a escola e para o aluno foi muito bom. Eu acho que o jovem que vai sair da industrial depois da educação integral e integrada, ele vai sair mais seguro, ele vai sair mais cidadão. Com bagagem maior. Às vezes a gente já consegue, a partir desse tipo de ensino diferenciado, já levar aquela criança, aquele pré-adolescente a um amadurecimento. Que hoje em dia a gente vê que está acontecendo mais tardio, às vezes com 25 anos, que já deveria ser um jovem e ainda está não amadurecido o suficiente, né? E a intenção do programa não é focado somente para a formação acadêmica, né? É focado para o curso técnico, é focado para a formação profissional e também pela parte de uma formação de um cidadão consciente, né? Isso, Lívia. Você tocou no assunto. Como é que é feito, então, esse plano pedagógico para poder estruturar essas questões de disciplinas? Ele vem para vocês ou vocês, em conjunto com os professores, o desenvolvem? A gente tem um documento orientador a seguir, né? A gente segue o documento orientador, integrado ao PPP da escola, o desenvolvimento da escola. O PPP é? É o plano pedagógico. O político pedagógico. Ah, o plano político pedagógico. Cada escola tem um PPP. Isso, que ele é reformulado todo o princípio de ano, junto com os professores, com a comunidade escolar, né? Todos dão a sua opinião e tem o regimento escolar também, né? Que também é um documento estruturador da escola e que também tem a participação da comunidade, dos professores, etc. E que é refeito todo o princípio de ano, né? Então, tudo isso aí a gente segue para poder montar e formar o modelo de cada uma das educações, né? No caso lá, nós temos a regular e nós temos a educação integral e integrada. Mas a escola industrial, a partir de 2017, ela passa a ser uma escola de educação integral e integrada do ensino médio. Como referência, né? Isso. E para integrar o plano pedagógico, nós temos a parte de diálogos abertos, que tem que acontecer uma vez ao mês, uma saída com os alunos, direcionado à parte social, direcionada à parte de conhecimento específico das disciplinas. E tem também a parte de outros saberes e outros espaços para ser desenvolvido, para não ficar cansativo, né? A educação integral estudando essa amplitude de carga horária. Aí eles têm que ter esse momento de sair do espaço de paredes, sala de aula. Tem que ter aula em outros espaços e com outros atores sem ser o professor. Da própria comunidade, do entorno da escola e da cidade também. Entendi. Você ficou curioso para saber quais são esses outros espaços que os alunos vão conhecer? Fique ligadinho com a gente, que a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. A organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em três pontos estratégicos da cidade. Fone 3731 1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. Pensou em móveis, eletrodomésticos, sistema de segurança ou em todos os tipos de antenas para TV digital e analógico? Procure Zé de Arnaldo. Praça Franklin Resende, 195. Fone 3731 2252. Conheça o consórcio Fercoy. Planos a partir de 100 reais por mês. 12 meses para pagar. Na Fercoy Materiais de Construção e Ferragens, você encontra todo o material da sua obra, desde a base até o acabamento. Aqui você compra e acumula pontos para trocar em mercadorias. Fercoy. Onde o seu bolso não dói. Honório Baterias. Seu carro precisou de uma bateria? Vai em Honório Baterias. Plantão 33 999 54 36 73. Honório Baterias. Aqui está acumulada a energia e a confiança que seu carro merece. Realmente, São Mateus é o melhor novo bairro de Arasuaí. Localizado em uma área plana, com asfalto, iluminação pública, água e esgoto encanados. Já temos mais de 130 casas. Bairro São Mateus. Evolução para Arasuaí. Evolução para você. Gás Nacional e Água Mineral Crenac é com Seisa Gás. É só ligar 3731 1091 e ganhe um brinde na hora. Rapidez e eficiência na entrega é com Seisa Gás. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Lusiana Lana Idiomas. Lusiana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731 3911. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008, a Vale FM. São mais de mil watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! 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 Supermercado Fonseca. Um supermercado completo que traz para você produtos de qualidade, alimentícios, bebidas em geral, utensílios diversos, tudo com preços muito baixos. São baixos mesmo! Venha para o supermercado Fonseca e confira! Olá, estamos de volta com o programa Bom Saber. Um bate-papo legal aqui com a Marisa Magalhães e com a Lívia, falando sobre educação integral e integrada. Marisa, fala pra gente um pouquinho qual que é o patamar desse tipo de ensino atualmente na escola. Então, nós estamos lá, ano passado, nós começamos com três turmas, né, duas de primeiro ano, e três de primeiro ano, mas duas na educação integral, normal, e a terceira com um curso técnico, que primeiramente nós oferecemos o curso de marketing. Esse ano, nós temos duas turmas de segundo ano, que são, que é uma de técnico em Marte, já estão no segundo ano de marketing, e uma normal. E nós temos, pra esse ano, três turmas normais e uma de curso técnico em administração, certo? São 208 alunos, né, na educação integral e integrada, e para a escola, né, nós estamos cada vez mais desocupando salas no contraturno, para que a educação integral e integrada, que funciona hoje dentro da industrial, no primeiro turno e no segundo turno, uma parte dela vai para Freiro Gato, que é uma escola que está fazendo uma parceria conosco em relação a isso, o que está sendo muito bom, porque os alunos, eles vivem outra situação, né, é uma outra vivência dentro de uma escola que tem uma direção diferenciada, que tem, é, é, que é muito bom para os alunos, né, então, assim, tudo isso faz parte da educação integral e integrada. No caso, você falou dos cursos técnicos, profissionalizantes, como é que eles foram escolhidos, esses cursos? Os próprios alunos é que escolhem, a gente dá para eles, no princípio do ano, através de um documento orientador, que vem da Secretaria de Educação, né, as opções, né, a gente dá para eles, eles têm lá os cursos técnicos que a gente pode oferecer, né, conforme a quantidade de turma que a escola tem, então, aí a gente pode oferecer tantos cursos técnicos, a industrial só pode oferecer ano passado um e esse ano um, então, nós temos dois cursos, administração e marketing, e os alunos que escolhem, a gente apresenta quais os cursos a gente tem e eles escolhem. Então, esse ano, eles escolheram a administração. E o nosso segundo ano, né, do curso técnico em marketing, esse ano ele já recebe uma certificação em vendas, né, do segundo ano, até concluir o terceiro ano que vem, que vai receber do marketing em geral. Entendi. E, assim, os professores que enclobam essa educação integral e integrada, tanto em sala de aula com as disciplinas regulares, quanto as disciplinas flexíveis e os técnicos, eles precisam ter uma formação acadêmica diferente? Como funciona para serem eleitos? Sim, a gente abre o edital, né, principalmente para a parte flexível, porque quando é o currículo básico comum, o professor já tem aquela formação voltada para aquele conteúdo, né, mas no curso técnico também a gente abre o edital e aí o professor que tem formação específica naquele curso, ele se candidata, né, e para a parte flexível também o professor deve ter uma formação, né, se ele não tiver, ele tem que ter uma certificação ou então ele tem que ter uma autorização para poder funcionar dentro daquele conteúdo, ele passa por uma banca examinadora, que são, que tem cinco pessoas que analisam, né, e aí ele passa por essa banca para depois ele entrar em sala de aula. Entendi. E, assim, Lívia, você como coordenadora desse tipo de programa, né, que é a educação integral e integrada, você percebe que esses alunos, eles apresentam uma diferença comparada àqueles matriculados no ensino médio regular? Sim, eu acho que a educação integral fez com que eles tenham mais autonomia, né, tenha mais maturidade para absorver as informações porque nós temos hoje a tecnologia de internet, né, que todos têm todas as informações possíveis, mas a educação integral, integrada, ela visa o que? A construir esse aprendizado, essas informações absorvidas da internet para balancear o que é aproveitado, o que é, favorece o aprendizado do aluno. Então, assim, em termos gerais, ela favorece muito o aprendizado integral do aluno. Dá para perceber na questão de notas, se a gente puder comparar? Ou na questão de notas não dá para perceber dos alunos? Não, porque, na verdade, a parte flexível é conceito, né? Nós não temos, assim, é só no currículo básico comum que a gente tem a nota mesmo do aluno. Agora, é claro que tem alguns alunos que eles não aumentam o nível, né, por conta da indisciplina e etc., mas, no geral, a gente percebeu que realmente elevou o nível dos alunos, né? Nós ainda não podemos dizer que a gente tem um gráfico disso, porque é muito novo, até para nós, né? Seis meses, né, de experiência, praticamente. Mas, assim, a gente tem percebido até no comportamento dos alunos. Nós temos lá a comida para eles, é um self-service, então eles já, eles mesmos se servem, eles já têm aquela disciplina no servir, né? E, na sala de aula, a gente tem disciplina, com certeza. Com adolescentes, né? Para adolescentes. Nós não vamos aqui competir com o adolescente nesse patamar, né? Mas, com certeza, a gente viu muitas melhoras e vamos melhorar muito mais, tenho certeza. E favorece muito, também, na parte da formação cidadã. Os meninos aprenderam, assim, em contato com o outro, respeitar as diferenças, né? Lembrar do próximo, até mesmo no momento de servir o almoço, né? Eles já colocam e já ficam, assim, tem quantos na fila? Então, tem mais gente para comer preocupados. E essa é a função da parte flexível. É complementar, né, o que o outro avalia, complementar na formação do aluno. Vocês já são professoras há algum tempo, né, do ensino regular, já lecionaram. O que vocês acharam, assim, de mais interessante dentro da educação integral e integrada? O que mais chamou a atenção de vocês? É justamente essa questão de colocar o protagonismo juvenil, né? Porque, antigamente, você usou o termo aí, a educação era dentro de uma caixinha. E hoje, a educação integral e integrada do ensino médio, ela quer que o aluno saia, compartilhe com a comunidade, faça do seu entorno, né? Uma experiência. Então, a gente tem que levar o aluno a estar junto com a comunidade. E isso é muito bom. Para a minha visão, enquanto professora, eu acho que toda educação devia ser dessa forma. Experimentar. Tudo que você experimenta, você não esquece, né? E aí, é essa a nossa visão. Que o aluno sempre esteja experimentando, para que ele não esqueça daquilo que ele aprendeu, né? E visando o lado de educador, né, de professor, dá-se a entender, né, que mudou-se o conceito. Nós não somos mais mediadores de conhecimento, né? Nós apenas colaboramos para construir novo saber. E a educação integral e integrada, ela favoreceu, conheceu o aluno. Então, a gente, quando faz atividade extra ao redor, em torno da escola, faz com que a gente conheça a realidade do aluno, para analisar as diversas situações que acontecem durante o decorrer da atividade, decorrer do ano letivo, no desenvolvimento do programa. Até para conhecer por que, talvez, o desempenho daquele aluno daquela forma, né? A atitude, é verdade. A atitude dele. Nós não somos mais transmissores de conhecimento. Nós somos transformadores do conhecimento que o aluno já tem. Nós vamos chamar o nosso intervalo e já já estamos de volta. A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável, através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de 25 toneladas de gás carbônico anualmente. E ainda, plantamos 69 árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza, para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. Asa Leste. Uma marca ecologicamente correta. Mecânica Apolo. Oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana, 80. Bela Vista. Ligue 33-3731-3903. Loja Que Bonita. Moda feminina, infantil e plus size. Do GG ao G4. Acessórios, brinquedos, utilidades domésticas. Rua José Antônio Araújo, 174 Centro, ao lado dos Correios. Você e sua casa, mais que perfeita. Nas Segundias, você encontra uma variedade de imóveis e eletrodomésticos. Dividimos 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 vezes sem entrada. Entregue em montagem imediata. Volta às aulas é na Central Serviços e Papelaria. Venha conferir a variedade em material escolar que você só encontra aqui. Tudo em até 10 vezes ou com um super desconto à vista. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Olha só o que a Decor Móveis tem pra você. É imperdível. Confira. Guarda-roupa a partir de 529. Cama Box Casal a partir de 399. Conjunto de meios a partir de 369. Super Gás Brás, a maior distribuidora do Vale do Jequi. A única com call center, sala de treinamento, motos padronizadas, identificação do entregador. Acabou o gás? Ligue 0800-039000. Super Gás Brás, agente nova, sua energia se renova. Lá estamos de volta com o programa Bom Saber. Recebendo aqui hoje Marisa Magalhães e Lívia Gonçalves para falar mais sobre a educação integral e integrada. Já estamos no último bloco finalizando essa curiosidade e essas informações que estão sendo passadas de formas a conhecimento de todos. Lívia, nós falamos que a educação integral e integrada tem um currículo diferenciado. Além das disciplinas básicas, tem também as flexíveis. E eu percebi também que além disso, ela tem também a pesquisa de intervenção. O que é essa pesquisa de intervenção e como que ela funciona? Na verdade, a pesquisa de intervenção está focada ao campo de integração e inovações tecnológicas. Os meninos, os alunos vivenciam dentro da disciplina construção sustentável e tecnologia agrícola a pesquisa de intervenção, onde vai direcionar os fundamentos de uma pesquisa, como se faz uma pesquisa e a intervenção a ser tomada na prática dessa pesquisa que foi realizada. Essa pesquisa, nos segundos anos, ela vai ser focada a tecnologia agrícola e nas turmas do primeiro, construção sustentável. Então, ela vai ser focada a construção sustentável, o aprofundamento, a pesquisa focada a situações que os alunos vão selecionar de vivência, vão ter momentos de diálogos abertos que têm que acontecer e estar dentro da pesquisa de intervenção para direcionar qual vai ser a intervenção referente ao tema trabalhado. Dentro da pesquisa de intervenção, existem outros atores também de fora ou também são só os professores da escola? Sim, nós sempre vamos buscar parceiros. O próprio professor pode buscar parceiros dentro da comunidade, que é a intenção da educação também. E não somente na pesquisa de intervenção. O ano passado nós tivemos experiência, tivemos apoio do Instituto Federal, para ter momentos que integram a disciplina que a gente está desenvolvendo, que integra o macro campo que está desenvolvendo. E é sempre bom ter parceria e novos autores para poder estar desenvolvendo as atividades com mais integração, com mais dinamismo e mais participação e aceitação do aluno. Isso. A pergunta foi direcionada exatamente por isso. Porque aqui tem o campus do Instituto Federal, talvez eles tenham um pouco mais de recursos já nessa área, por já ter uma experiência nessa área mais ambiental, nessa área mais sustentável. Então, a parceria seria ideal para vocês, no caso. Sim, o ano passado até nós começamos a desenvolver uma parte de pesquisa e intervenção. Nós tivemos parceria dos professores do Instituto Federal, onde os meninos tiveram oficinas focadas para várias situações que envolviam a pesquisa de intervenção. E dentro dessa pesquisa de intervenção, eles buscaram situações para ser analisadas, para ser desenvolvidas agora, nesse ano. Situação, problema, para eles procurarem o resto. Situação, problema. Por exemplo, a gente teve lá, que foi de grande aceitação, uma oficina de fossa séptica, feita com material alternativo. Fossa séptica econômica. Eles ficaram, assim, muito empolgados, né? Então, dentro da construção sustentável, eles que vão direcionar, nós não podemos falar que vai ser dentro de qual tema, é eles que vão construir, é eles que vão investigar e direcionar a sua pesquisa e intervenção. Os adolescentes também são autônomos, né? Eles mesmo podem ser autônomos. Sim, aí entra o protagonismo juvenil, né? Essa pesquisa e intervenção, ela vai ser direcionada pelo professor mediador, né? O transformador do conhecimento. E aí, a partir daí, vai vir a intervenção. Que a pesquisa e intervenção, ela são os olhos da educação integral e integrada. Então, é para mostrar que está tendo resultado, que está tendo um bom trabalho, essa pesquisa e intervenção veio para isso. Quer contribuir, Marisa, com alguma coisa? É porque, assim, quando você pensa no aluno, né? Como protagonista, se você empoderar esse aluno de saberes, né? E trazer de dentro dele o saber que ele já tem, voltar para uma pesquisa de intervenção, você pensa o tanto que isso é importante. Ele descobrir, né? Que ele tem o poder de transformar alguma coisa, né? É muito interessante. Além de ser interessante também, vamos dizer assim, instigador para o adolescente, né? Porque adolescentes são muito curiosos, né? Então, quando eles pensam assim, nossa, está em minhas mãos poder criar um problema e poder propor uma solução para aquilo. Então, nós podemos dizer que essa pesquisa e intervenção é baseada nisso, no conhecimento e nos saberes e curiosidades dos adolescentes. É muito interessante. A Marisa ainda não teve uma turma que está concluindo esse tipo de ensino, né? Que é a educação integral e integrada. Mas, assim, qual que é a perspectiva dessa primeira turma que vai formar no ano de 2019, no caso? Eu vim comentando com o Livro e o Carro que eles são tão organizados que eles já estão... Com a comissão de formatura pronta. Com a comissão de formatura pronta. Eles já nos procuraram, entendeu? Eles estão tão empolgados e você precisa de ver que organização, sabe? A gente está muito satisfeito com a organização deles, com a boa vontade que eles estão tendo. E, assim, a gente torce para que saiam das escolas verdadeiros cidadãos, transformadores, né? Que eles experimentem e passem essa experiência para frente, né? Então, a perspectiva é a melhor possível. Já estão dando frutos, né? Inicialmente já estão mostrando aquilo que eles aprenderam, como, por exemplo, criando essa comissão de formatura. E, assim, após essa formatura, vamos dizer assim, dessa primeira turma, tem alguma... Vamos dizer assim, o programa vai sofrer alguma modificação? Vocês sabem? Tem essa informação? Sempre a Secretaria de Educação vem, né? Para fazer uma sondagem do que é que está acontecendo. Ela faz reuniões não só com os professores, ela faz com os professores, com os adultos, com os pais. Para saber de cada um desses segmentos, o que é que está achando, etc. Foi através dessa sondagem do ano passado, como o Livre estava falando, que os meninos conquistaram um novo conteúdo, que é o aprofundamento do Enem, que vai ajudar muito para eles nas provas do Enem, né? Está dentro da Educação Integral Integrada. E, assim, pode ser que muita coisa mude em relação à pesquisa que eles vêm fazer, a sondagem, e o documento orientador, que sempre vai inovando a cada ano, né? E vai depender também de recurso, né? Vem aí um monte de transformação em relação à política, então vamos aguardar para ver. É, a Educação Integral Integrada é fomentada pelo governo federal, né? Sim, sim. No caso. Eu estou vendo que vocês falam dela, assim, com os olhinhos brilhando. É. Mas acho que a gente não falou, como é que faz para o aluno escolher participar da Educação Integral Integrada? Ele pode chegar lá na escola e optar em participar? Ah, uma vez que a escola é de Educação Integral Integrada, ele não tem opção. Se ele chega na escola, ele ainda hoje, esse ano, a gente ainda teve uma turma regular por conta de alguns alunos que, ano passado, já eram da escola, né, já eram da escola, e aí a gente precisou de ter uma turma. Mas, uma vez, a escola sendo de Educação Integral Integrada, o aluno que se matricular na escola, ele já sabe que ele está dentro do programa. Ótimo. A gente finaliza esse bloco aqui, vamos chamar o intervalo e já já estamos de volta. Referência em análises clínicas, o Laboratório Label está presente em três cidades. Coronel Murta, Genipapo de Minas e Araçuaí. Atendemos todos os convênios. Todas as unidades têm estrutura especializada em ambientes modernos, sendo a unidade matriz totalmente sustentável, produzindo sua própria energia através dos painéis solares. Compromisso com a exatidão do seu resultado. Essa é a nossa marca. 3-7-3-1-3-4-0-0. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias. Nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora, contamos com o novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Mais que conteúdo, histórias. Mais que alunos, pessoas. Colégio Nazaré. Uma escola parceira da Rede Pitágoras. Temos tudo o que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias. Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa cara. Venham nos visitar. Rua Dom Serafim 435 Centro. 3731 1440. Ótica da Fábrica. Onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormay, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. A estrutura mais top do Vale do Jequi. Ti-ti-ti, lanchonete e restaurante. 3731 3689. Ti-ti-ti, lanchonete e restaurante. Dica Ferragens. Trabalhamos com utilidades domésticas. Máquinas e equipamentos agrícolas. Show pirotécnico variado. Projetos e montagem de irrigação. Fone 3731 3795. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico, científico e humanitário. Tem seus resultados auditados e aprovados mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, ISBAC. Mármores e materiais de construção é na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731 2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando o seu imóvel. Camila Modas. Vista com estilo, trabalhamos com as marcas. Dudalina, DTA, Lacoste, Cout, Carga, Pato G, Individual, Spa de Filos. Estamos de volta com o programa Bom Saber. E de antemão já gostaria de agradecer a vocês a presença, Marisa, Magalhães, Lívia. Muito obrigada pela presença, por estarem aqui esclarecendo essas dúvidas e falando pra gente um pouquinho mais sobre essa educação integral, integrada, que eu achei tão interessante. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar colocando pra comunidade como que é o programa, o que é que trouxe o programa pra nossa comunidade e esclarecer pra comunidade que a escola industrial é uma escola que é de educação integral, integrada, que é um ganho imenso ao meu ver e ao ver dos professores para a nossa cidade, né? Então, muito obrigada por esse espaço, por a gente estar... E dizer também que a escola industrial está lá pra que os pais possam chegar, conversar com a gente, fazer da escola uma parceria pra dentro da sua casa, né? Uma mão lavando a outra. Muito bem. Gostaria também de agradecer a você, telespectador, que nos acompanhou aqui hoje. Muito obrigada pela participação. Continue ligadinho com a gente, né? No canal 12 ou pelo YouTube, barra TV Arasuaí. Gostaria de agradecer também a Central Serviços Papelaria, que ajudou aqui hoje, embelezando o nosso estúdio aqui pra gravação do programa. Muito obrigada. Fique com a gente e até o próximo. Fique com a gente e até o próximo.